Estamos calculando até agora 160 reais a brincadeira Fora a mão de obra, que eu tô ligado Fora a mão de obra Meu café, meu café Aí fiote, acabei de cair com a motoca Você que procurava aquele pistão forjado pro seu apesão, men Chegaram agora na peça web Usando o cupom DIGOTURER10 Você ainda garante 10% de desconto de sua compra Link na descrição Relojão top das galáxias dourado painel do Fusca, men Só na NECA Relógios E usando o cupom TULERS ganha aquele descontão bacana Link na descrição Rodas, pneus, alinhamento, balanceamento e geometria É na 60 Pés Curitiba Localizado no bairro Alto, na rua Dante Angelotti 228 Mais informações na descrição do vídeo Destruir a frente, fi Olha aí Destruir a frente da moto Desalinhou mesmo a frente e resto Tem que ver se o entortou o disco, parece que o disco tá pegando Nossa, pegou a roda também Caralho Que bom Olha aqui o fone do disco, o disco Ah, é verdade Será que foi o disco, o entortou ou a pinça? Porque aqui parece que a pinça tá perto Nossa Cai aqui na frente Aqui, fi Olha onde isso quebrou aqui, fi Olha Esticador de corrente Parabéns chefe, tudo de bom Aí sim, hein Tamo junto Viemos aqui 7 horas da manhã no aniversário dele 6 e meia, né 6 e meia 6 e meia Olha os pedaços da moto Percasso do painel Tudo de jogar na rua Olha o pedaceiro Cai aqui, cara Pedaço do painel Olha Ele quer empurrandinho Ele vem num Num Não precisa desmontar, tirar a carreta Não, a gente solta ela, acho Tá funcionando, né Eu já andei, eu soltei ela da frente Só empurrandinho, devagarzinho Tirei a roda Tirei a roda lá Aqui é a pinça Ah, então vamos Puxa a corrente mais então, Rers Pega a 22 lá Que aí eu já puxo com a carreta aqui Não, mas ela tá funcionando Só virar a linha já tá Não, tá funcionando, tá bom Dá pra ir Pega a mistura e vai Pega a mistura e vai Pega a mistura, pede Pega a mistura Diferente aqui Eu nem me levo Da noite de ontem Tava bem louco Que prejúpia Que prejúpia Viu a entortadinha na placa? Tortadinha básica Gostou os cantos Os pisquinhos da Hornet Gostou os cantos Ó o canto forte pegou pra esse aqui Pegou e jogou pra lá É não O barulho quebrou mesmo Não, quebrou Tá bom ainda? Calma aí, deixa eu puxar um pouquinho Não vai aí, não vai aí Caminha Ah, é que aí que eu capi? É, ele chapou, ele chapou É que eu bati a cabeça, meu Deus Tô encharca ainda Ah, meu Deus Ai, cara, que f*** Mas é f***, é Fazia tempo que eu não caí assim Só escape na linha Pensa no escape da hora Parar o lente, três carcaço, panela, varangue, dão, quatro piscas As pisquinhas tá aqui Esse aqui é o Mini Heart Só que o cristalzinho Vamos colocar Bonitinho também É bonitinho Paralzinho Farolzinho Wagner Original Esse guidãozinho parece que ele é mais baixinho, né? É pressão só Esse aqui é o mais alto Não, pode ser esse aqui mesmo Vamos fazer um Vamos pegar um testezinho Deixa, desalinhou de novo a bengala? Com certeza, né? Um pouquinho sempre sai, né? Um pouquinho sempre sai Um pouquinho sempre sai Que desgrama Essa quedinha, cara Essa quedinha ficou cara, hein? Ficou cara? Virar pra frente não é fácil Vai tomar nos olhos Virar na RL? Esses RL Feito duas manobras no mesmo tempo Não deu tempo Manobra dupla Grau e já cai no RL Não deu tempo Estamos calculando até agora R$160,00 a brincadeira E calculando rota Fora a mão de obra, né? Que eu tô ligado, né? Fora a mão de obra Meu café Fora o café, o almoço O transporte é traseiro até aqui Tem que comprar no deslocamento Aí, ó, seca, motorzão Gosta do grau, hein? Cuidado, hein, piada Não sei o que que acelera a moto A moto sobe sem breagem Isso aqui é foguetudo Isso aqui é foguetudo Original Olha aí, ó Olha aí, ó O prejuzinho Original Olha aqui, ó A RENOVA E eu comprei uma... Um arinho cramado, hein? Chave, filho Chama Tá focado, hein? Focado? Focado? Olha aí, os caras desmontaram até a traseira já Fazer o alinhamento do chassi Fazer o alinhamento do chassi Coitado, filho Tartinha Tartinha que fala Alinhamento do chassi Você solta o... Caranguejo, caranguejo que fala? Solta o... O guidão, ela dá um quebrão O guidão, ela... Opa, assim vai Boa Tem que tomar... Deus doido, não tá tão ruim assim, não Tem que tomar a fera Essa aqui você pode soltar as duas mãos aí, ó Deitar no banco, assim, ó Caranguejo, vai retinho E no hands, vai retinho E no hands Nunca bateu, só apanhou O que que é? Tem que tomar ela de novo Ela desaprendeu, ó É, eu tô vendo ela Estou aqui no meu quarto já Não deu tempo de pegar a motoca lá Porque eu precisei sair E... Acabei não pegando Mas no próximo rolê Eu vou mostrar como é que ficou Nossa Você vê Por isso que eu não gosto de empinar na rua, entendeu? Porque numa dessas aí Você tá empinando na rua Se tiver alguém do lado Passando na calçada Entendeu? Tipo, você nunca sabe Se você vai acertar Por mais que você empine faz tempo Que nem a gente tá matando e tudo mais Mas numa dessas aí É que nem, ó Me desesperei O que aconteceu? A gente tava indo Chegando na casa dele Daí tudo zoando, né? Porque Ele tem a tradição de cur... Ele tem a tradição de Comemorar o aniversário de manhã E os piados não estavam acreditando, né? Eles falaram Não, vamos chegar estorvando na casa dele É amanhã mesmo Vamos lá e vamos acelerar Vamos fazer ele comprar o bolo Aí Na hora que nós chegamos na esquina da casa dele O rei puxou no grau Eu puxei também Fomos cortando o giro A gente bateu com a frente Assim, ó No meio fio Se irás No meio fio A roda Já sei que entortou tudo, mano Despedaçou a frente A roda traseira entortou Foi feio, pago Então por isso que a gente Sempre quando a gente vai dar um grauzinho A gente procura ele lá Nas ruas lá Mais afastado Porque é perigoso Fica aí o toque pra vocês, então Beleza? Até o próximo vídeo, então É amanhã! F-I-S-T-Y-C-E-N-T-N-S-M-O-O